São Paulino, Rafaela, São Paulino, Rafaela e São Paulino! A seguir, Rafa, encontre elas, versão brasileira, Herbert Richards. Eu não entendo. O que? Ah, sai pra lá! Oi, vovô! Adorei isso! Ei, o que isso tá fazendo? Ah, eu entendi. Você tá dizendo que você tá tirando todas as flores da sua irmã? Tá, 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 tá! Hum!